Olá, sou o José Ronaldo, diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Hoje, dia 21 de abril de 2020, venho para informar o boletim sobre a pandemia do coronavírus. Até o momento do município de Passos foram notificados 438 casos, 383 casos terminaram o período de isolamento domiciliar, restando 55 casos que estão sendo monitorados pela equipe de vigilância epidemiológica. Temos 33 casos que foram descartados e um caso confirmado positivo no município de Passos. Desse total de casos notificados, 121 foram notificados na Santa Casa, onde temos no momento apenas um paciente internado na unidade de terapia intensiva, que é um caso confirmado positivo de um município vizinho em ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva. Não temos óbito confirmado nem investigação no município de Passos. No estado de Minas, até o momento, temos 76.480 casos notificados, 1.230 casos confirmados de infecção pelo coronavírus, 73 óbitos em investigação e 44 óbitos confirmados, sendo 37 em pacientes acima de 60 anos e 7 em pacientes abaixo de 60 anos. Em Belo Horizonte, até o momento, temos 459 casos confirmados de infecção pelo coronavírus e 8 óbitos. Até o momento, não foi emitido o boletim atualizado dos números do Brasil. Esse boletim foi criado com o intuito de esclarecer sobre alguns questionamentos e conceitos nas fases iniciais da pandemia, assim como para divulgar os números e o que estava ocorrendo na Santa Casa. Hoje, nos reunimos e optamos para, a partir de amanhã, emitirmos o boletim na forma inscrita com a coordenação da nossa equipe de jornalismo, junto com a CCIH, Comissão de Infecção Hospitalar e a Diretoria Técnica. Os dados do município estão sendo emitidos diariamente pela Prefeitura e pela Vigilância Epidemiológica. Nos limitaremos a informar os dados da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Se, por acaso, ocorrer algum fato relevante, alguma informação importante, iremos retornar com o boletim, através de vídeo, para informe da população. Agradeço a todos esse período em que tivemos esse convívio, tivemos a oportunidade de interagir com toda a comunidade e me coloco à disposição, como diretor técnico da Santa Casa, para informá-los em assuntos relativos à pandemia e pelo coronavírus e também em assuntos relativos a outras patologias. Estaremos sempre à disposição de toda a nossa comunidade regional. E aproveito a oportunidade para solicitar a toda a comunidade para que mantenha firme as medidas para evitar a disseminação da infecção pelo coronavírus. Que são elas, mantermos o distanciamento social de dois metros, lavarmos as mãos diversas vezes com água e sabão, ou aplicar álcool a 70% nas mãos, não colocar as mãos nos olhos, na boca, no nariz. Vamos utilizar as máscaras conforme decreto municipal. E as pessoas acima de 60 anos ou portadoras de doenças crônicas, fiquem em casa, evite ao máximo o contato social. Vamos agirmos dessa forma e com isso enfrentaremos melhor esse período difícil da pandemia. Desejo a todos uma boa noite e fiquem com Deus.